Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra conhecer um pouco de Tropa de Elite com vocês. Sim, eu nunca assisti Tropa de Elite, apenas vi um Tente Não Rir que eu vou deixar o link aqui nos cards. E como eu fiquei muito curiosa pra conhecer um pouco, eu peguei dois vídeos aqui do Interativo Edições para ver com vocês. Um deles é do Capitão Nascimento e o outro é do André Martias. Se vocês gostarem, deixem o joinha. E não esquece de se inscrever no canal, tamo rumo, a 180 mil seguidores. Conto com vocês e conto com vocês também lá no meu Insta que tá aqui do lado pra gente ficar bem pertinho. A gente vai começar pelo vídeo do Capitão Nascimento, tá bom? É esse aqui da tela e a gente vai de play. O meu nome é Roberto Nascimento. Sou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Peraí, por questões de direitos autorais existe um limite de tempo que não pode ser ultrapassado. O vídeo foi dividido em duas partes a fim de proteger a integridade do canal. A segunda parte foi publicada no canal secundário. Ah, tá. Então, se vocês quiserem a parte 2, comentem aqui também. 21 anos da minha vida à polícia. Eu não sou um policial convencional. Eu sou do BOP, da tropa de elite da polícia militar. BOP. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. Misericórdia. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. O BOP foi criado pra intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro. Isso acontece o tempo todo. Eu não sei o que é BOP, mas ele tá explicando. Ele cai, por aí vai. No resto do mundo, esse tipo de armamento é usado na guerra. Aqui são as armas do crime. Tranquilidade, calma, só isso. Vamos subir lá e fazer o nosso com calma, com tranquilidade. Na teoria, a gente faz parte da polícia militar. Na prática, o BOP é outra polícia. Meu Deus, mano. O que me fode é o sujeito que nasce com oportunidade e termina entrando nessa vida. Fecha isso daí na pista, mano. Pra mim, quem ajuda a traficante a se armar também é inimigo. 01, a gente tava matando dois coelhos com uma porrada só aqui, hein. É 100% catonha? Caveira, meu catão. Então senta o dedo nessa porra. Bota a cara. Caramba, mano. Eles matam mesmo. Tá vendo esse buraco aqui? Caralho. Cara, eu tenho que admitir. Eu tava com o pavio curto. Meu Deus, mano. Que pesado, velho. Eu faço o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Pra mim, estratégia só tem lógica quando a missão tem sentido. A prioridade é aprender os fuzis. Já visei que vai dar merda isso. Nascimento. Ordem de São Paulo. O Papa precisava do BOP. O BOP precisava de mim. Você viu? Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. 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 Quem matou? Foi um de vocês. Um de cima. Meu Deus, mano. Um de vocês é o caralho. Quem matou esse cara? Quem foi você? E eu precisava de um substituto. Doutor Nascimento, né? Era o senhor que tava na última operação, amor? Aponta agora. Aponta agora. Aponta agora. Quem tá no pra caga? Vai. Aponta. Aponta essa porra. Aponta essa porra. Era eu. Eu vim aqui pra pedir o direito de poder enterrar o meu filho. Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo. Vai dar foda. Nós não matamos o seu filho. Mas vocês soltaram ele. Não soltaram? Meu Deus, gente. Você não perdoa? Você não perdoa? O traficante mata fogueteiro que dá mole. E no fundo eu sabia disso. A mãe do fogueteiro me fez sentir remorso. E pra um oficial do golpe, isso é um sentimento muito perigoso. Já tinha passado da hora de colocar alguém no meu lugar. Os senhores estão bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Algum dos senhores está ferido? Não, senhor. Algum dos senhores está baleado? Não, senhor. Então hoje os senhores vão aprender a carregar cor. Sim, senhor. Sim, senhor. Escolher um substituto pra um capitão como eu não é fácil como parece. Nossa, gente. Eu estou muito agoniada, velho. O que eu sou vai ser o primeiro a desistir? Os senhores têm 10 segundos pra almoçar. Sim, senhor. Ai, não, velho. Mentira, que nojo. Eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair. 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 Meu Deus, mano. O que é isso? É porrada nos inimigos. É porrada nos aliados. Eu estou ficando doido. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu não consigo mais, capitão. Eu desisto. Alto. No turno inteiro eu vi que o senhor é um fraco. Alto. Eu desisto. 01 desistiu. 01 desistiu. De cada 100 PMs que tentam fazer o nosso curso, 5 chegam ao fim. Meu Deus. Eu conheço o curso, parceiro. Foram só 3. É só alguém legal no curso? Porra, tem um cara lá que é bom pra caramba. Você tá falando sério? Porra, pilhadão. Parece comigo naquela época lá que eu fazia o curso. O Neto tinha polícia no coração, mas era um cara afobado. Trava arma. Coldre. Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Policial do BOP não entra em favela atirando. Entra com estratégia. Assim, confesso que eu tô com vontade de clicar aqui, mas eu não vou clicar por quê? Porque se o próprio dono do canal que postou dividiu em duas partes pra proteger a integridade do canal dele contra os direitos autorais, eu não vou colocar tudo na mesma parte que eu não quero ferrar o meu canal também. Mas assim, mano, eu tô assim, assustada. Mas eu vou deixar pra ver em outro momento, enfim, vou comentar mais sobre o que eu achei. No final do vídeo a gente já vai direto pro segundo react que é do André Matias. Aqui é o aspirante Matias, vai trabalhar com vocês aqui a partir de hoje. O Matias era inteligente e dedicado. No Brasil, preto e pobre não tem muita chance na vida. Mas o Matias nunca deu bola pra isso. Ele queria ser advogado e decidiu entrar na melhor faculdade de direito do Rio de Janeiro. Não, 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 não. Obrigado. O Matias não devia estar ali, mas já que tava, tinha que dar o flagrante e autuar os maconheiros no artigo 12 da lei 6368. Porque todo mundo aqui sabe que na favela os canos chegam tendo menos, sabe? A gente chegou dando porrada, os culachos gerais. Eles foram totalmente agressivos, gente, apontando o ar na cabeça. É, mas que a galera tá tendo uma opinião muito superficial do que realmente é. Tá muito mal em torno. É um privilégio ter um policial assim na corporação. Só que o Matias era muito ingênuo. Já tem grupo? O cara achava que cursar direito tinha tudo a ver com trabalhar na polícia. Pra ele, os policiais e os advogados tinham a mesma missão, defender a lei. O policial do Bob, parceiro, tem que saber onde pica. Eu não sei como o Matias não percebia a cagada que ele ia fazer. Não dava pra ser policial e entrar pra galera. Ele falou que lá na bachada, a tortura é pouco o que a polícia faz. A polícia entra lá e sai matando todo mundo. Lógico que além de corruptos, os caras são covardes, né? Tem isso aí pra galera. Eu tenho família, parceiro. Vem aqui a desconto por mês. Você acha que eu vou ficar subindo o morro pra tirar, tomar tiro de bandido por causa de quem? Como é que é esse esquema aí, meu irmão? Tu pegava dinheiro da boate aqui? Eu até acredito que na polícia tenha corrupção. Mas isso a grande maioria dos policiais querem fazer um trabalho honesto. Olha, precisa da maluca, irmão. Nossa senhora, velho. Vocês não tem a menor noção de quanta criança entra pro tráfico e morre por causa de maconha e de pó. Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não. Vocês estão muito mal informados. Estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Tá vendo aí, cara? Tá pegando aí, cara? Deixa comigo, compadre. Calma aí. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. E naquela noite, o Neto e o Matias fizeram a mesma escolha que eu tinha feito dez anos antes. Eles foram pra guerra. Os caras tão atirando a gente lá de baixo. Lá de baixo, eles não vão acertar. A gente fica abaixado, Matias. Então, tem uma guarnição cercada no Babilônia. Aparece com policial baleado. Conciente, Carvalho. Tamo indo pra aí, já. Eu não sou um policial convencional. Eu sou do BOP, da tropa de elite da polícia militar. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. O Neto e o Matias não tinham a menor chance de escapar sozinhos daquele dia inteiro. Os policiais convencionais não são treinados pra guerra. Nossa, mano. O BOP foi criado pra intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. A mesma fala do outro. Isso acontece o tempo todo. Faca na caveira e nada na carteira. Os senhores estão bem? Senhor, sim, senhor. Algum do senhor está ferido? Não, senhor. Algum do senhor está baleado? Não, senhor. Então hoje os senhores vão aprender a carregar cor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eles começaram como eu, aspirante de oficial, num batalhão convencional. O senhor sabe por que o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. Os senhores têm 10 segundos pra almoçar. Esse dia aqui tão sendo... Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Meu Deus, mano. O senhor vai explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor. Estamos todos confiando no senhor. Nossa. Cara, eu tô chocada. Tipo, desculpa por eu ser mal informada, mas eu não tinha noção desse bagulho de bop, né? Que no caso é uma polícia mais barra pesada que entra onde os outros não entram. Mas, mano, a gente que... Vou falar pra mim, né? Que tipo, não sou tão ligada nesses assuntos e afins. Vivo mais do meu mudinho mesmo. Eu sou tipo aquele lá que o cara falou, né? Você lá do seu apartamento não consegue ver. Então, eu fico bem horrorizada, assim, vendo esse tipo de coisa. Por mais que eu saiba que existe, né? Tipo, eu sei que existe, mas não é um conteúdo que eu consuma muito assim, porque me dá um pouquinho de pânico. Mas, cara, que filme pesado. A gente viu Tropa de Elite em um Tente Não Ri, onde, querendo ou não, a edição dá aquela distorcida pra ficar mais cômico, né? Então, ver Tropa de Elite nessa outra perspectiva, né? Na perspectiva real do filme, nesse rolê barra pesada, foi bem pesado mesmo. E me deixou bem instigada pra ver as partes 2, né? Então, quem sabe eu possa postar outro vídeo com a parte 2, tanto do Capitão quanto do André. Mas isso aí vai depender de vocês. Vai depender se vocês vão deixar muito joinha, se vocês vão comentar, se vocês vão apoiar o vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da reação. Um beijo grande no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.